Perigosa é linda, jeito de bandida Mas com toque, sim, 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 eu tô Perigosa é linda, jeito de bandida Uma bandida, um chão da boca Fala, 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 fala E agora tens eu estou, nas garras do teu amor Amor, amor O barril deixou fim, não me bebeda ninguém O barril deixou fim, não me bebeda ninguém O barril deixou o motivo que eu vivo cantando Você sabe, mulher, você sabe Porque às vezes canto chorando Não me bebeda ninguém Não me bebeda ninguém Não me bebeda ninguém Saúde e felicidade a todos vamos desejar Dançar-se é dançar e dançar Dançar-se é dançar e cantar Saúde e felicidade a todos vamos desejar Delirade e emoção Duma magia linda que aquece o coração Eu quero uma canção de velhas emoções Quando tu louca me beija na boca me amar Me surja de caminho, me põe na boca o pé Louca de amor, me chama de céu It's cannabis Let's spill our dough Woohoo Legenda Adriana Zanotto